Olá, a proposta dessa aula é estudarmos as equações de orfantinas lineares. Uma equação de orfantina linear é uma equação escrita nesse formato aqui, em que A, B e C são números conhecidos e são números inteiros. E X e Y são números desconhecidos, portanto, são incógnitos, também inteiros. Então, eu vou começar com um problema que está no nosso livro, no livro do professor Abramo, que é, na verdade, um exemplinho de um problema que cai numa equação de orfantina. A proposta é a gente descobrir de quantos modos a gente pode comprar, gastando exatamente R$ 50,00, comprar selos de R$ 5,00 e de R$ 3,00 apenas. Então, a equação que modela o nosso problema é essa aqui. Observa que o 5 faz o papel do A, o 3 faz o papel do B e o 50 faz o papel do C. Então, isso aqui é uma equação de orfantina. Nota ainda que o X e o Y representam, respectivamente, a quantidade de selos de R$ 5,00 e o Y vai representar a quantidade de selos de R$ 3,00. Tem uma outra restrição neste problema, que X e Y não podem ser negativos. Eu vou até admitir a possibilidade de só comprar selos de um tipo, mas isso daqui, o Y e o X, não podem ser negativos, porque essas quantidades não podem ser negativas. Então, olhando para esse probleminha aqui, para essa equação, eu enxergo imediatamente uma solução, que seria X valer R$ 10,00. Nesse caso, só que eu pagaria os R$ 50,00. Dessa forma, eu não levo selos de R$ 3,00. Bom, se eu aumentar o X para 11, o Y vai mudar de valor. Só que, infelizmente, ao transformar o X em 11, eu acumulo um gasto aqui de 55 e isso ultrapassa os 50. Ou seja, para que o X fosse 11, o Y teria que ser um número negativo. Então, em vez de aumentar o X, eu vou diminuir o valor do X para 9. Nesse caso, eu já estou acumulando um gasto aqui de 45. Me sobraram R$ 5,00. Mas, com esses R$ 5,00, eu não consigo comprar uma quantidade inteira de selos de R$ 3,00, porque esse pedacinho aqui sempre será múltiplo de 3. Então, esse 9 aqui não encaixa como solução, porque lá eu não tenho um correspondente que feche 50 na minha conta. Bom, então, já que eu não posso 9, eu vou tentar comprar 8 selos. E aqui vai dar 40. Só que me sobram R$ 10,00 e, de novo, não fecha a conta aqui, como um múltiplo de 3. Então, de 8, eu vou baixar para 7. 7 vezes 5, 35. 35, me sobram R$ 15,00. Com esses 15, eu consigo comprar 5 selos de R$ 3,00. Então, 35 com 15, R$ 50,00. Bom, aí eu vou diminuir... Encontrei uma segunda resposta. Aí eu vou diminuir esse X para 6. 6 vezes 5, 30. Me sobram R$ 20,00. Só que 20 não é um número divisível por 3. Então, eu vou diminuir esse 6 para 5. E aí eu vou ter 25. Me sobram R$ 25,00. Estou com o mesmo problema. Não dá para dividir o 25 por 3. Então, eu vou diminuir esse 5 para 4. 4 vezes 5, 20. Me sobram R$ 30,00, que me permitem comprar 10 selos de R$ 3,00. Agora, nota uma coisa muito curiosa. Essa coluninha aqui vai diminuindo de 3 em 3. E essa outra coluna aqui vai aumentando de 5 em 5. Interessante. Essa é uma dica para eu encontrar a próxima resposta. Se eu estou tirando 3, a minha próxima resposta para X será 1. Vamos ver se funciona. Estou tirando 3 aqui. E o 4 vira 1. E do lado de lá, eu estou adicionando 5. E aí o meu valor de Y passa de 10 para 15. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 15, 45. E aí a gente fecha os 50. Se eu não tivesse a limitação das quantidades serem números positivos ou até o nulo, eu continuaria aqui. Acharia mais um valor para X, outro valor para Y, outro valor para X, outro valor para Y. Só que eu entraria aqui na faixa dos negativos. E poderia continuar também, se não fosse essa restrição, para cima. Aumentando o X e fazendo com que o Y entrasse na faixa dos negativos. Outra coisa... Bom, então eu tenho quatro maneiras diferentes. Outra coisa curiosa aqui é que o número que aparece aqui vem de lá. E o número que aparece lá vem daqui. Então isso é uma dica para a gente resolver esse tipo de problema que cai em uma equação de Ofantina. Então esse é um truque, uma coisa interessante. Daqui a pouco a gente vai entender por que essas coisas funcionam. Portanto, para esse problema eu tenho quatro maneiras de resolver. Bom, a gente acabou de resolver uma equação de Ofantina. Vamos agora pensar em que condições uma equação de Ofantina tem soluções. Será que tem solução sempre? Será que tem alguma condição para ter solução? Vamos, então, pensar aqui de maneira genérica. Minha hipótese é a seguinte. Essa equação de Ofantina tem solução. Então eu vou escrever isso aqui. Hipótese. Existe solução. Mais uma vez, nota que eu não estou dizendo que exista uma só. Eu disse que existe. Então, se existe essa solução, essa solução, na verdade, é um par de valores que eu vou batizar de x₀, y₀. Então, vamos imaginar aqui esse parzinho aqui é a solução. Bom, nesse caso, se x₀, y₀ é a solução, ao substituir o x por x₀, y por y₀, isso aqui tem que dar c, porque é a solução da equação. Mas nota o seguinte. O MDC de A e B, naturalmente, é um número que divide o próprio A. outra coisa evidente é que esse mesmo MDC de A e B divide o B. E aí, se o MDC divide o A, ele divide este pedacinho aqui, ax₀. E se o MDC de A e B divide o próprio B, então divide esse bloquinho B y₀. Mas eles estão sendo somados. Se o MDC divide esse bloco e divide esse bloco, então o MDC divide a soma deles. Então, qual foi a nossa conclusão? Se existe solução, vou escrever a conclusão aqui embaixo. na hipótese de existir solução, a minha conclusão é que o MDC de A e B divide esse coeficiente independente que está aqui. Certo? O que eu fiz, na verdade, foi demonstrar isso numa direção. O que a gente acabou de provar é que se deixa eu escrever aqui em cima se existe solução, então o MDC divide aquele número C. Agora, eu não demonstrei que isso é verdade na volta. Eu não sei se caso o MDC divida o C, isso aqui vai ter solução. Vamos verificar. Então, agora a nossa hipótese é a contrária. A minha hipótese de que o MDC de A e B divide aquele número C. bom, se o MDC de A e B que eu vou deixa ele como MDC mesmo, se ele divide o C, então existe um número inteiro de tal que C é igual a D vezes o MDC de A e B. Alguém que multiplicado ao MDC vai dar esse número zinho C. A gente sabe o seguinte, pela relação de Bisu, se eu tenho dois números A e B, existem M e N, ambos pertencentes a Z, tais que A vezes M mais B vezes N é igual ao MDC de A e B. Já usamos isso algumas outras vezes em aulas anteriores quando a gente falou um pouco mais sobre a relação de Bisu. Bom, então, isso aqui é verdade. Se eu pegar essa expressão e multiplicar por D, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter A vezes M vezes D. Aqui eu vou ter B vezes N vezes D. E aqui eu vou ter D que multiplica o MDC dos números A e B. Mas o MDC multiplicado pelo D é o C. Isso quer dizer que A MD mais B ND é igual a C. Portanto, se eu der uma arrumadinha nisso aqui do jeito que eu estou fazendo aqui eu concluo o seguinte que isso aqui olha para cá isso é exatamente a nossa equação de Ofantina. Eu acabo de descobrir que se o MDC de A e B divide esse número C então eu consigo encontrar a solução. Está aqui deixa eu pegar uma cor de destaque aqui. Esse cara aqui é o X e esse cara aqui é o Y. Então, o que a gente acabou de provar? A gente acabou de provar agora que se o MDC de A e B divide o C então existe solução. Então, acabei de provar a volta. juntando essas duas demonstrações o que a gente provou é que existe solução para a equação de Ofantina sem somente ser o MDC de A e de B divide o C. Isso é um resultado forte que nos ajudará futuramente a resolver problemas. Um exemplo de aplicação prática do que a gente acabou de deduzir do teorema que a gente acabou de demonstrar vai ser aplicado aqui. Mas antes deixa eu só lembrar uma coisa vamos voltar lá no outro lado. A nossa conclusão foi que existe solução C e somente C o MDC de A e B divide o número C. Então foi isso aqui que a gente demonstrou. Corresponde a dizer isso dizer uma outra coisa se o MDC de A e B não dividir o C então não existirá solução. Isso é equivalente a dizer que se existe solução então o MDC de A e B divide o C. Está certo? Vou repetir. Dizer que se existe solução então o MDC divide C é equivalente a dizer que se o MDC não divide C então não existe solução. Vamos voltar para lá. Vamos olhar para esse primeiro aqui. A e B são respectivamente 2 e 16. Então aqui o MDC maior divisor comum de 2 e 16 é 2. O 2 divide 2.354. Vamos lá de novo comigo. Olha só. o MDC de A e B divide o C então existe solução. Então eu posso concluir que esta equação de Ofantina possui solução. Eu agora não estou interessado em saber que soluções são essas. vamos fazer a mesma coisa nesta segunda aqui. Neste segunda o caso A é 5 e o B é 15. O MDC de 5 e 15 quando um número é múltiplo do outro o MDC é o menor deles. Então o MDC é 5. Vamos lá de novo. Aliás antes disso trocando aqui de cor o 5 não divide o 33. Vamos lá agora. Se o MDC não divide o C então não existe solução. Então esse segundo caso aqui não possui soluções inteiras. as soluções que existirão aqui não serão inteiras. Então em solução inteira eu não tenho. Deixa eu anotar isso. Não possui solução inteira. Vamos analisar esse terceiro caso aqui. o A é 3 e o B é 5. Só que 3 e 5 são primos entre si. O MDC deles dois é 1. e 1 divide 223. E aí voltando lá. Se o MDC divide o C então existe solução. Vamos anotar isso. Possui solução. agora esse caso aqui é interessante pelo seguinte troca 223 por qualquer outro número. Vai sempre ter solução. Por quê? Porque o MDC aqui é 1 e o 1 divide qualquer número que eu puser aqui. Então eu vou fazer um acréscimo aqui. Eu vou dizer para vocês que essa equação de Ofantina possui solução sempre qualquer que seja o C. Porque qualquer número que eu colocar aqui ele vai ser divisível por 1 e aí eu vou ter sempre solução. Isso é um caso particular interessante. interessante. interessante.